Marilhinho e Guilherme já estão chegando. Vem aí, vem cumprimentá-los. Alô, como é que vai, Marilhinho? Prazer em revê-la. Doutor Guilherme, como está? Está ótimo, como sempre. Esse é a Raí, meu jovem amigo. Muito prazer, como vai a senhora? E esse é Guilherme. Muito prazer, como vai a senhora? Entre, fique à vontade. Ai, Felipe, me desculpa. Eu me atrasei. Que cara é essa, Felipe? Eu já sei. Você ficou aqui me esperando que nem um bobo. Você está linda, Preta. Obrigada. Eu não superei nem um centésimo. nem um milésimo do que eu posso esperar por você. Seu avô aí, está vendo? Vai lá, entrega o presente pra ele, dá um beijão, um abração e diz que... Diz que você quer que ele viva há muitos e muitos anos, viu? Vai, obedece a sua mãe, tá? Vai dar um abraço no seu vôzinho que ele vai ficar muito feliz. Anda, vai de uma vez. Vovô? 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 Para você. Ah, um presente? Para mim? Ah, muito obrigado. Você não disse que ia dar um beijão e abração no seu avô? Hein, Otávio? Vem. Não vai abrir, doutor Afonso? Foi o Otávio que escolheu, fez questão, hein? Ah, é? Foi você que escolheu o Otávio? É, seu neto. Ah, uma gravata. Bonita gravata, né? Muito obrigado, Otávio. Muito obrigado, viu? Você tá se sentindo mal, Preta? Eu não vou. Eu não vou a essa festa. Por que isso, Preta? O doutor Afonso te convidou pessoalmente. O seu filho tá lá te esperando. Vai ser importante pra... Eu não quero ir, Felipe. Melhor pra qualquer outro lugar, bem longe daquela casa. Mas por que isso, Preta? Por que esse medo? Aquela mulher tá lá. Eu vou ser obrigada a olhar pra cara dela. Eu não quero, Felipe. Eu não vou conseguir. Olha pra mim. Você vai à festa do doutor Afonso, sim. Vai entrar de cabeça erguida. Vai beijar o seu filho. Vai sorrir o seu sorriso mais lindo. Vai encantar os convidados com a sua beleza. E vai encarar a Bárbara com firmeza. Eu sei que você tem força e coragem e você também sabe que tem. Tá certo. Tá certo. Vamos. Olá. Ivo, ouviu o pibete na sua festa? Não. Esse é o meu jovem amigo, Raí. Raí, esse é o Otávio. Muito prazer, Otávio. Bom ver você, hein, Raí. Você é muito elegante. Obrigado. Eu acho essa roupa esquisita, né? Mas foi o Afonso que me deu. Não podia fazer feio, né? Bom, eu não quero interromper essa reunião de família, doutor Afonso, mas quero lhe dar um abraço. Muito obrigado. Parabéns, doutor. Muito obrigado. Aqui, Afonso. E é pra você. Ah, pra mim? Tava lá na cozinha, pra ela poder grudar direito. Eu vou te ensinar a empilhar pipa. Ó, é bem mais fácil que jogar três. Essa é a segunda pipa que eu ganho em minha vida. A primeira foi meu pai que me deu. Quando eu tinha a sua idade. Muito obrigado. Adorei o presente. Mãe, que bom que você chegou. Eu faço. Olha como minha mãe tá bonita.